Não te ouvo mais, não, não, não te ouvo mais Eu, eu pedi Não me deixes não, porque vou sofrer Até o céu chorou, escureceu E eu, ouvi dizer adeus Ainda hoje, já passado um ano Não adianta, me lembro sempre de ti Não tenho paz Não vivo mais Quem me importa O que possam dizer Queres voltar E sempre vais te queixar Que a outra Já não te quer mais E eu te direi Que já não sofro Que não, que não, não, não te amo mais Não, 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 não te lembras mais Que me deixaste Sem olhar pra trás Escuta Escuta Aqui, bem perto Não te quero mais Vá embora Já sofri demais Não te amo mais, não Não te amo mais Não, não te amo mais Não te amo mais